Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adel aqui do canal Deixando Rastro e uma ótima sexta-feira pra vocês, tá gente? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, né? Acabamos mais uma semana, graças a Deus. E hoje o vídeo vai ser respondendo uma pergunta, sim. Não é bem uma tag, né? Mas eu vou responder uma pergunta que foi feita aí pela Laila Oliveira, tá? Ela fez um vídeo há uma ou duas semanas atrás, né? Quando eu tava com problema do Covid aí. E ela me selecionou, né? Entre um dos canais aí que ela gosta de assistir pra responder essa pergunta, tá? Primeiramente, muito obrigada, Laila, ó. Um grande beijo pra Laila Oliveira aí lá de Salvador, né? Lá pra Bahia, né? Estamos sendo assistidas lá na Bahia. E eu fico muito feliz porque a Laila é uma pessoa que eu já acompanho há muitos anos, gente. Muitos anos. Tem muitos canais aqui que eu já acompanho há muito tempo. E a Laila é uma delas e eu fiquei muito feliz, né? Com o convite. Então, qual é a pergunta que a Laila fez, né? Ela perguntou se eu fosse um perfume, qual perfume eu seria, né? Se você fosse um perfume, né? Você que tá me assistindo. Que perfume você seria? Aproveita e já deixa aí. Que perfume que mais combina com você? Bom, eu vou dizer que muitas pessoas que me acompanham já sabem, né? Que perfume que eu colocaria aqui, né? Muita gente que não me acompanha também não vai saber, né? E tem gente que já vai saber que perfume eu vou colocar. Mas assim, apesar de eu já ter falado que esse perfume é um perfume que combina muito comigo. O que eu tenho a dizer antes de mostrá-lo? Pra mim, esse perfume, ele não só a fragrância dele, sabe? Não é só a questão da fragrância dele que vai me chamar a atenção. Mas é tudo que essa fragrância, ela me passa, sabe? Eu nasci em outubro, né? E eu sou do signo de Libra, né? É um signo conhecido por indecisa, né? Sendo um signo indeciso, mas um signo de bom coração. E um signo muito... Tem uma coisa nesse signo que dizem, né? Muito nesse signo. Que é uma pessoa muito esperançosa, né? Muito sonhadora. E esse perfume, ele me passa isso, tá? Eu sou uma eterna otimista. Eterna otimista em tudo. Em tudo, tudo, tudo que você imaginar. Vai além da razão, tá? Vai além da razão. Chega até a ver ser irritante. Porque a vez que tu vai ver que o meu barquinho tá afundando, quando tá lá no fundo, eu ainda acredito que vai vir uma divindade. Vai vir alguma coisa e vai me salvar ali. Eu sou mais ou menos assim. Então, assim, supera a razão. E esse signo, ele tem muito disso, né? E eu tenho muito disso, realmente, tá? Realmente eu tenho muito disso na minha personalidade. Ser uma pessoa muito otimista. Esse perfume, o que ele me passa? Antes de eu mostrá-lo pra vocês, né? Ele me passa uma coisa assim, luminosa, sabe? Ó, vou borrifar aqui pra vocês. Ele é um cheiro assim, tão luminoso. Ele é um cheiro que ele já vem aberto, sabe? Ele vem assim com essa nota toda luminosa, fresca, sabe? Só que depois dessa coisa, ele vai meio que dando uma fechada, sabe? E ficando um pouquinho mais sério, sabe? E eu tenho um pouco disso. Esse perfume, ele já foi a minha assinatura muitos anos atrás. Esse cheiro já me acompanha há muitos anos atrás. Eu acho que quando eu penso em um perfume que eu ame, quando eu penso assim em um perfume que eu fico assim, perfume. Eu penso nele, sabe? Porque eu penso em mim, sabe? Então, eu sinto muito isso com ele. É uma conexão assim, incrível. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês qual é o perfume que se eu fosse perfume, eu seria ele. Só que primeiramente, o nome dele não leve tanto em consideração, sabe? Porque às vezes o nome assim, ah, só por causa disso que tu gosta, tu acha que ele é assim? Porque pode haver algum tipo de preconceito, porque o nome dele, eu acho até que, sabe, poderia sim ter um outro nome. Apesar de eu achar que combina super com ele, sabe? Só que é um perfume que, como eu tô falando da minha personalidade, você pode confundir, achar assim, ah, tá falando que ela é isso? Mas não é isso, não. Ele não é só isso. Ele tem uma coisa, ele tem uma áurea, sabe, diferente. Ele tem uma coisa positiva nele. E eu sinto isso nele, que é o Sex Woman Night da Paris Elysees, tá? Eu sinto isso não só com ele, mas com o em qual ele foi inspirado, né? Que é o Hypnose. Ele é um perfume, gente, fresco, tá? Ele sai com aquela saída fresca. Já tem resenha desse perfume aqui no canal, tá? Vou deixar ele aqui pra eu poder continuar falando dele. Tem resenha dele aqui no canal. É um perfume que vocês já sabem que eu amo, né? Quando ela perguntou isso, né? Quando eu vi que ela tinha perguntado isso e queria que me escondesse, eu já logo pensei nele porque não tem como, sabe? Como eu disse pra vocês, ele me traz uma coisa luminosa. Essa luminosidade da saída é aquela luminosidade assim, tipo, levanta, sabe? Levanta o astral. Ele é um daqueles perfumes que levanta o astral. Você é alto astral, Del? Você é super alto astral? Eu sou alto astral, mas eu tenho muitos momentos baixo astral. Só que quando eu tô baixo astral, eu prefiro me isolar, tá? E eu sinto isso no Sex Woman Light, tá? Eu sinto isso. Então, ele tem essa coisa que chega na luminosidade, esperançoso, sabe? Pra cima e depois, assim, ele vai deixar uma coisa meio misteriosa, sabe? Ele vai assim e eu sou mesmo assim. Eu fico pensando assim, cara, como é que tem perfumes, né? Que são feitos exatamente pra nossa personalidade. Por exemplo, esse perfume, ele tem várias coisas que me fazem lembrar. Esperança, positividade, otimismo, sabe? Ao mesmo tempo, essa coisa que é envolvente nesse perfume, pra mim, eu vejo como uma coisa misteriosa. Então, assim, eu sou uma pessoa muito bacana, sabe? Com as pessoas, muito legal. Só que eu não gosto muito, quando começa a me sentir meio invadida. Aí, eu já me, sabe? Eu já meio que, eu vou pra trás, sabe? Aí, eu já meio que me isolo um pouquinho. Então, assim, ele tem um pouco disso, sabe? Ele tem um pouco de segredo, sabe? Ele tem um pouquinho desse segredo. E esse segredo que ele tem, sabe? Eu gosto disso, sabe? Ele representa muito. Ele não é muito assim. Como é que eu posso dizer? Tem gente que talvez não concorda, mas eu não achei, assim, tão descarado, assim. Nossa, eu sou descarado, sabe? Não. Ele vai mostrar alguma coisa, mas, assim, ele tem o seu espaço, sabe? Ele tem o espaço dele. Ele tem, assim, aquela coisa de ficar assim, só nele. Ele também tem uma coisa que é feliz, sabe? Essa felicidade até me transmite um pouquinho do romantismo, tá? Que eu também sou uma pessoa romântica, mas também eu não sei que eu sou aquela romântica ingênua. Mas eu, sim, eu sou uma pessoa romântica. Sim, eu até sou bastante romântica, tá bom? Sou uma pessoa bastante romântica, tá? E, assim, ele é um perfume bem incrível, sabe? Ao meu ver. E sabe que os perfumes, eles são coisas mesmo de percepção, né? De nariz. O que eu sinto, pode ser que você não sinta ele, entendeu? Pode ser que você não... Você pode odiar ele, né? Eu posso estar falando de um perfume que eu amo. Eu estou falando de um perfume que eu adoro. Que é o Sex Woman Night, né? Como eu já disse. Ele até poderia ter outros nomes, né? Para ser um pouquinho mais assim, para a pessoa não ficar. Por isso que eu falei. Não leve tanto em consideração o nome. Ah, só porque o nome é Sex. Não, não é isso. Não é isso. Se bem que eu acho ele um perfume sensual. Eu acho até ele um perfume sensual. Só que ele vai além disso, sabe? Ele vai muito além, sabe? Ele tem essa coisa, assim, de esperança. Logo quando eu borrifo ele, sabe? Eu sinto, assim... Ele tem essa coisa meio herbal. Eu sinto uma coisa... Nem todo mundo sente isso. Só que o patchouli desse perfume, eu sinto, tá? Ele é perceptível nele, sim. Ele é bem abaunilhado. Só que ele tem essa coisa herbal, assim, meio do patchouli, sabe? Com esse oriza, que também tem nele. E essa coisa herbal é uma coisa que levanta, sabe? Que levanta a gente. E aí entra a baunilha que deixa a gente, assim, mais... Sabe? Mais, assim, pra cima. Principalmente você que gosta de nota de baunilha, né? E eu gosto disso. Eu gosto muito de... Eu não sou negativa. Eu não sou pessimista. Eu não sou. Eu sou muito sonhadora. Então, eu... É aquela coisa, né? Vai além da realidade. É tipo aquele... Assim, eu tenho um... Tanto é que até na questão dos filmes, eu sempre me identifico com filmes, assim, esperançosos, né? O meu filme preferido, assim, da vida é um filme que, às vezes, as pessoas ficam assim, mas por que que tu gostas tanto desse filme? Né? Por quê? Eu gosto muito do perfume, ó. Eu ia falar do perfume. Eu gosto muito de um filme chamado Um Sonho de Liberdade, né? Com o Morgan Freeman. Só que ele não é o protagonista em si. Ele é o protagonista, sim, só que ele... O protagonista mesmo é o Andy Dufresne, né? Que é um contador que foi levado pra cadeia injustamente acusado de ter matado a mulher dele, né? E aí fica 20 anos lá preso. Só que em 20 anos preso, enquanto toda aquela galera que tava junto com ele e o Morgan Freeman sendo o melhor amigo dele lá dentro, o Morgan Freeman é uma pessoa, sabe, tipo, sem esperança nenhuma, nunca vai sair, ele já se arrependeu, ele quer sair dali, só que ele não tem esperança nenhuma. Só que esse menino, sabe, esse Andy, ele tá lá dentro sempre com aquela esperança, sabe? Sempre assim, não, tu tem que acreditar, sabe? Tu tem que acreditar. Tanto que tem uma frase que me marcou muito nesse filme e eu sempre leio essa frase. Pra mim, nunca esquecer disso. Então, tipo assim, que é uma frase assim, a esperança é uma coisa boa, talvez é a melhor de todas. Então, nada que é bom deve morrer, né? Então, a esperança, tipo, morre tudo, acaba tudo. Mas a esperança, ela tem que estar ali. Porque eu acredito que a esperança é uma coisa que, né, que move a tua vida. Se tu não tá sem esperança, tu tá, né, derrubada. Então, assim, esperança sempre. E esse filme passa a dizer, tanto é que ele consegue, né, sair dali. E aí ele, e aí eu imagino, também tem uma coisa, sabe, que me marca muito. Que é no final do filme, que ele tá com o barco dele numa ilha deserta maravilhosa. Em, é... Deixa eu me lembrar o nome do lugar. Ziuatanejo, né? Acredito que seja no México, se eu não me engano é no México. Ziuatanejo, que é uma ilha deserta. Ele falava lá dentro que ele ia abrir um hotel, que ele ia morar nessa ilha. E sempre esse amigo dele falando, ah, você sonha alto demais, sabe? A esperança é uma coisa muito perigosa, né? Pode deixar um homem louco. E ele, não. Ele falou, não. Mas, cara, você tá aqui, sabe, tem uma coisa, sabe, dentro. Mesmo que você esteja num lugar horrível. Só que tem uma coisa dentro da gente, uma coisa aqui dentro que ninguém pode tocar, né? Ninguém pode tocar, ninguém pisa aqui dentro. Que é aquela esperança, né? Aquela coisa que tava dentro do coração dele. Que era um... Parece que ele tinha um escudo ali, né? Ele era diferente de todo mundo. Ele era inocente, né? Ele era inocente. Então, assim... E esse vídeo já tá ficando longo. Esse vídeo já tá ficando longo. E, pra mim, ele me representa, tá? Então, fico aqui com Sex Woman Night, tá, Lali? Sex Woman Night é um perfume que me representa. É, eu não sei... Eu não lembro de ter visto já a Lali falando sobre o Sex Woman Night, se ela gosta do hipnose ou não. Mas eu sei, Lali, que esse perfume, ele me representa, sabe? Ele é eu. Ele é eu. Eu me vejo aqui dentro. Então, se eu fosse, eu estaria aqui dentro. Eu seria essa pessoinha aqui. Com esse frasco todo, sabe? Com esse azulado, meio rosteado, sabe? Com essa tampa. Não mudaria nada nele. Eu deixaria até o nome dele, sabe? Com essas estrelas. Estrelas, né? Já lembra céu. Já lembra uma coisa, né? Sonhos. Então, assim... O Sex Woman Night, com certeza, é o perfume que, se eu fosse um perfume, seria o Sex Woman Night. Por causa dessa fragrância. Por causa do que essa fragrância me passa. Então, assim... Esse é o vídeo de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou deixar o canal da Lali aqui embaixo, linkado. E vou estar convidando aí algumas amigas, né? Eu vou convidar três amigas, né? Pra responder essa pergunta. Uma delas é a Mayra, né? A Má, né? Do Diário Perfumado da Má, que eu assisto muito também. Eu assisto todos vocês, tá? E a outra é a Pri, né? Do Empório Perfumado. Também vou deixar aqui embaixo. E também eu quero convidar o Micaela, do canal Micaela, pra responder. E também quero convidar... Que são quatro, né? Que eu já marcado de convidar. Quero convidar a Lucinéia Rocha, né? A Lu. Aí, dos Cheiros e Dicas da Pretinha. Pra responder aqui embaixo. Eu vou deixar o link de quem eu estou convidando a responder. Que perfume que vocês seriam? Eu realmente gostaria muito de saber que perfume elas seriam. E, Lali, muito obrigada de novo, tá? Por você estar... Ter lembrado de mim, né? Você gostar, né? Do meu conteúdo. Por você estar gostando do meu conteúdo. Isso me deixa imensamente feliz, tá? E um grande beijo pra vocês. Uma ótima sexta-feira. Amanhã eu aguardo vocês nos usados da semana, tá? E fiquem todos com Deus. Se cuidem. E beijão, gente. Tchau, tchau, tchau.